Olá Flávio, olá amigos e amigas, ligado aqui no canal 27. Bom, nossa cidade comemorou seus 74 anos. Se fosse pela lei antiga, que se baseava no início da primeira construção, no período urbano do município, Rolândia estaria completando, então, em junho, 84 anos. Mas, ficamos nos 74, com Rolândia mais jovem, e com a data comemorativa baseada na sua emancipação política. E o que tivemos para comemorar? Pouca coisa, não é? Nossa cidade anda tão mal cuidada, mato para todos os lados, não só nos terrenos, mas os próprios canteiros das ruas e avenidas da nossa cidade estão uma vergonha, um verdadeiro abandono. Entre os abandonos, quero destacar a estátua Rolândia, símbolo maior de nossa cidade. Primeiro erro de conservação, lotar de vegetação ao lado, arbustos, palmeiras, por exemplo. Essa vegetação colabora e muito para criar aquele limbo sob a estrutura da estátua. Aquela estátua é feita de um material muito refinado, e uma das maneiras de limpá-la é com jato de areia, e precisa ser feito com muito cuidado para não danificar a estrutura. Vi alguém da administração colocar culpa em administrações passadas. Sempre assim em Rolândia, mas lembramos, essa administração já está aí há dois anos. Estão entrando no terceiro ano de mandato. Tempo suficiente para ter retirado a vegetação, até para dar uma visão mais ampla à estátua, cortar os matos e fazer a limpeza da estátua. Queremos ver nossa cidade bonita, bem cuidada. Isso é o mínimo de uma administração. É hora de deixar as desculpas de lado e trabalhar de verdade. Trazer novas empresas para gerar emprego, pois nosso índice de desempregos aqui em Rolândia, por se tratar de uma cidade do norte do Paraná, é altíssimo. Criar cursos de qualificação para os trabalhadores, também é uma boa forma de atrair novas empresas. Nossa cidade precisa de mais receita para poder ofertar melhor qualidade nos serviços públicos, dar melhor qualidade de vida para a nossa população. Agora imagine mostrar nossa cidade para o empresário de fora. Toda mal cuidada, cheia de obras paradas, sem falar no quesito segurança. Mas estamos na torcida para que essa administração pegue rumo, pois queremos o melhor para a nossa cidade. Festa é bom. Aliás, quanto será que foi gasto nessa festa, hein? Mas agora a festa acabou. Então, mãos à obra, pessoal. Chega de fotinho no gabinete, o povo quer resultado. O povo quer ver os dois hospitais construídos, quer as ruas recapiadas, remédios e bom atendimento nos postos de saúde, menos politicagem na administração, menos cargo de confiança, respeito aos servidores públicos. Isso foi uma promessa de campanha. Então, está na hora de começar a cumprir essas promessas. Que Deus abençoe nossa cidade e que ela volte logo a ser exemplo de uma cidade bem-sucedida, bem-administrada e admirada por todos. Por hoje é isso, pessoal. Boa semana e até sexta-feira, no programa Renato Sartori, depois do Diário 27. Até lá!